Sobe! 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 A nossa mão depende só de nós. É o que o Roger falou no dia que você chegou, Roger. Se o nosso time competir, se a gente for a competitiva, o nosso time é bom. E tiver a humildade pra competir, nós vamos chegar. Quando a gente compete com os caras, quando a gente tem a humildade pra ralar todo mundo no chão pra competir, a qualidade nós sobra. E hoje não pode faltar aqui. Nenhum! De todo mundo! Hoje é o Diego Renan, hoje é o Trevisan, hoje é o grupo da base que chegou. Todo mundo é importante. Não é bala de pia quando ele fala, não. Todo mundo é importante. E todo mundo vai ser valorizado aqui, por isso que tá acontecendo aí. Pai nosso Brasil, santificado sempre ao sonho, menor que ao reino, seja feita a tua vontade! De todo mundo vai ser minusc8 Yesterdays Oncesse,日本 Ну-N Objeto e o Tент Secas do Apenas-, energy, com o plac notamment Apenas, da-a-a do com o tricam lá atravesیا Tchau, tchau.